Macaco Você quer apanhar Você quer apanhar Você quer apanhar Macaco quando pula é porque quer banana Banana, oi banana Menino quando chora é porque quer mamar Você não é macaco nem menino pra pular Você quer apanhar Você quer apanhar Você quer apanhar Você quer apanhar Conheço o chimpanzé que é uma perfeição Parece que foi gente em outra encarnação Quando vê você Diz não se furguer Meu consolo é você Meu consolo é você Meu consolo é você Macaco quando pula é porque quer banana Banana, oi banana Menino quando chora é porque quer mamar Você não é macaco nem menino pra pular Você quer apanhar Você quer apanhar Você quer apanhar Conheço o chimpanzé que é uma perfeição Parece que foi gente em outra encarnação Quando vê você Diz não se furguer Meu consolo é você 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 o poder Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.